A Mega Leite é o principal evento da pecuária leiteira na América Latina. O encontro este ano é aqui em Belo Horizonte e deve gerar 30 milhões de reais em negócios. Alguns animais são tão especiais que podem chegar, acredite, a valer 150 mil reais. Este é o Girolando, uma das principais raças leiteiras do mundo. Hoje é responsável por 80% da produção de leite do Brasil. O Girolando nasceu do cruzamento da raça Gi com a raça holandês. Foi em Minas Gerais no final dos anos 70. É desde essa época que Minas se destaca no investimento em tecnologia e em melhoramento genético. Hoje o estado é o principal produtor de leite do país. Por ano, são 9 bilhões de litros, segundo o IBGE. Números que ajudam a manter o Brasil como o terceiro maior produtor do mundo. Tivemos um momento muito difícil no final do ano, mas esse mercado reagiu. Embora que com uma preocupação, sempre hoje com esses trabalhos de melhoramento genético, melhorando a parte dos sistemas, do conforto animal, a produção no Brasil como um todo vem aumentando ano após ano. A Mega Leite é um espaço de encontro e troca de experiências entre os produtores. Jonathan veio de Uberaba, onde produz há 46 anos. Para este ano ele espera mais incentivo para os produtores brasileiros. Temos duas considerações a fazer. Uma do lado do produtor, de trabalhar mais em busca da qualidade do leite, para melhorar a qualidade, para atender o mercado potencial de exportação do nosso leite. E do lado do governo, regulamentar melhor, fiscalizar pouco mais, para que não haja essa importação desenfreada e sem controle, como tem acontecido nos últimos tempos. A exportação de leite é outro desafio. O setor defende que o Estado está pronto para avançar na comercialização para outros países. O produtor precisa de incentivos, precisa de uma política tributária adequada, para que ele não tenha um custo adicional nesse pagamento de impostos, para que ele tenha competitividade, porque nós temos clima, nós temos extensão, nós temos genética, diversas raças aí que podem, o girolando principalmente, que é a maior raça produtor de leite desse país, pode atingir esse mercado exportador. A associação também quer mais incentivos para o pequeno produtor. Hoje eles já existem para a compra de vacas de boa qualidade, mas ainda é preciso avançar. O leite tem essa característica, 70, 80% do leite produzido vem de pequenos produtores, da agricultura familiar, e não é preciso que o governo tenha um olhar diferente para esse produtor, para que dê condições de ele melhorar o seu trabalho de melhoramento genético, de ele ter condições de viver lá no campo, com dignidade, produzindo e gerando emprego. A Mega Leite vai até amanhã no Parque de Exposições da Gameleira. A programação começa às 8 horas da manhã e a entrada é gratuita.